Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o vereador Marcio Miguel Miller, do Solidariedade. Nas férias de Priscila Matias não teremos perguntas dos telespectadores. Muito boa noite, vereador. Boa noite. Tudo bem, como é que vai? Tudo bem. Vereador, sem mais delongas e sem rodeios, a primeira pergunta já é direta. O senhor vai ser um vereador de situação, defendendo o governo Aldana, ou vai ser um vereador de oposição? Eu vou ser um vereador de situação, porque, na verdade, quem me botou lá foi o Aldana, nesse momento, que eu sou suplente. E, então, o Aldana me chamou, nesse momento difícil do seu governo, que existe um processo de impeachment tramitando na Câmara de Vereadores, e pelo meu conhecimento jurídico e experiência como vereador, terceiro mandato, veio conversar comigo e verificar se eu estava disposto a voltar para a Câmara. Até antes disso já havia uma conversa para que eu voltasse para a Câmara. Deu coincidência com essa operação Ibiaçai, deu coincidência que existe hoje lá um pedido de impeachment tramitando na Câmara de Vereadores. Então, na verdade, a oposição faz o papel dela, e o prefeito tem que ter alguém que fiscalize a questão jurídica, para que não haja nenhuma injustiça contra o prefeito. Então, nós estamos lá para verificar isso, ver se o rito processual vai ser cumprido, se as leis vão ser cumpridas, e se o prefeito vai ser processado conforme a lei determina. Então, em princípio, se você quer saber se eu sou de oposição ou de situação, obviamente que eu serei um vereador de situação. Me parece que é a primeira vez que o senhor responde isso assim tão diretamente, não é? Porque havia toda uma expectativa... Não, que na verdade, assim, na verdade, tudo foi muito rápido e muito de surpresa, né? Fiquei com a situação rápida, assim, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Então, eu tenho que fazer para aquilo que eu fui chamado, né? E fui eleito, inclusive, na coligação do PSB e do Solidariedade e do PRB, né? Nós fomos eleitos com o apoio do governo Aldana, né? E ele está aí hoje, então, eu serei situação. Porque não tem graça, né? Todo mundo virar oposição, né? No momento difícil, é fácil ser oposição, né? No momento difícil, então, eu estarei lá para ser situação, para defender o governo dele, né? Mas tudo dentro da lei, onde a lei nos possibilita, nós estaremos lá para fiscalizar o que vai ser feito no processo de impeachment. Isso tem a ver também com o próprio fato de que o seu mandato está diretamente ligado com esse relacionamento com a prefeitura? Ou seja, olha só, a qualquer momento, a prefeitura, colocando ou tirando o vereador Valdeci da secretaria, ele volta para a Câmara. Então, há essa relação entre poder legislativo e executivo, tem sentido, né? Sim, é. Na verdade, o que eu corro? Na verdade, se eu fosse ser chamado pelo Aldana para ser um vereador de oposição, não teria sentido. Não faria sentido nenhum. Então, olha, eu fui chamado justamente pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tenho, para ir lá fazer um trabalho em defesa do governo dele. É interessante, Márcio, o seguinte, em termos de lealdade, o vereador Valdeci foi dos mais leais. Ele e a vereadora Rosa, até hoje, votaram sempre com o governo. Então, nesse sentido, o Márcio só poderia empatar, não tem como ser mais fiel até aqui. Porém, o vereador Valdeci é um homem que não é muito articulado no sentido de discursos, né? É um homem mais humilde, ele mesmo reconhece isso. O Márcio já é um morador, tem muito mais experiência política. Nesse sentido é que pode estar a diferença? É, na verdade, é o conhecimento jurídico, né? Porque nós já passamos por um processo de impeachment no governo passado, né? Do Paulo Azeredo, né? Nós conduzimos um processo de impeachment, então, nós temos conhecimento sobre a matéria, então, por isso, a minha importância é lá também, né? Justamente por isso e também pelo conhecimento que eu tenho do regimento interno, lei orgânica, outras leis constitucionais, processuais, penais e por aí vai, né? Então, o processo de impeachment, ele é muito meticuloso, né? Ele não tem previsão completa no seu processamento, no decreto 201. Tem que se socorrer da Constituição Federal, se socorrer do Código de Processo Penal, se socorrer do Código de Processo Civil. Tem que buscar as lacunas que estão no decreto 201, tem que buscar o preenchimento delas nessas leis esparsas, né? Então, nós estamos ali para ficar de olho, para ver se está sendo cumprido, né? Até! Inclusive, eu considero já que a Câmara cometeu uma falha, foi de não escolher o substituto do Valdeci na semana passada, né? Eu achei uma falha, porque no momento em que o decreto 201 determina que quando entra um requerimento de impeachment, ele seja votado e escolhido na próxima sessão, já comissão processante, e na ausência de um componente da comissão processante, deveria ter sido escolhido já na próxima sessão imediata, então, que é um rito rápido, né? Que tem que ocorrer em 90 dias. Então, eu acho já que ocorreu uma falha, porque o prefeito tem direito à defesa saber quem é que vai compor o tribunal, que vai julgá-lo. Então, na verdade, hoje a comissão processante é composta de três, ele tem o direito de saber quem vai estar lá para... Porque o primeiro julgamento é feito pela comissão processante. A comissão processante vai colher as provas, né? Vai colher as provas e vai julgar. Vai remeter o processo a plenário com parecer pelo arquivamento ou com parecer pela cassação do prefeito. Então, já é uma... Na minha ótica, já é uma falha que a defesa pode alegar, no caso. E falando de um sorteio entre os outros vereadores do PSB, é isso? É. E também, vamos dizer assim, o sorteio, o sorteio não se sabe como é que vai funcionar. Se serão sorteados todos os vereadores novamente para ocupar aquela vaga deixada pelo Valdeci, ou se serão sorteados um vereador do PSB. Um vereador do PSB para substituir aquele vereador que já era do PSB. Então, existe tudo essas nuances que a gente tem que ficar atento, porque o regimento interno ali, orgânico, ela determina que a formação das comissões, elas sejam proporcionais partidariamente, vamos dizer assim. Na prática, esta falha que o senhor aponta pode trancar, digamos assim, para que as pessoas entendam o processo agora, ou até mesmo lá no final? Ele pode, ele pode, se for alegado pela defesa, porque tudo que é alegado pela defesa, a comissão processante tem que tomar uma decisão, ou é favorável, ou o pedido da defesa é o contrário. Todo pedido favorável, a defesa vai se conformar, foi favorável. E todo pedido contrário que for realizado pela defesa, a defesa faz o pedido e a comissão indefere, tem o mandado de segurança que a defesa pode usar o mandado de segurança para se insurgir. Nós, no processo de buquíssimo do Paulo Azireiro, nós tivemos 17 mandados de segurança contra a comissão processante, contra o Poder Legislativo, a Câmara, contra o dia do julgamento e tudo, então, e nós conseguimos fazer que o rito fosse normal, que o processo ocorresse dentro da lei, e nenhum mandado de segurança teve êxito. O único mandado de segurança que teve êxito foi no dia do julgamento, que eles conseguiram suspender o julgamento, que seria na segunda, eles conseguiram suspender judicialmente no sábado, acho, ou no domingo de noite, uma coisa assim. E nós agravamos, da decisão aqui da juiz da primeira vara aqui de Montenegro, agravamos para Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, e revertemos a decisão e conseguimos fazer o julgamento e caçar o prefeito anterior. Então, é cheio de detalhes, o processo de impeachment é cheio de detalhes e a lei que regula o processo de impeachment é muito pequena, deixa muitas lacunas que têm que ser preenchidas com outras leis. Então, cabe a quem está dirigindo o processo se socorrer certo das leis certas. Até agora, a única coisa que foi votada sobre impeachment foi a aceitação do processo. A admissibilidade foi admitida a denúncia contra o prefeito. E a pergunta é, se o senhor estivesse, fosse vereador, teria votado sim ou não? Eu já falei isso, que eu tinha votado favorável, porque, na verdade, o que ocorre? No ano passado, houve uma CP do meio ambiente e o Aldana já disse que deveria ser votado favorável, não, nós falamos com o prefeito naquela época e, não, vocês têm que votar favorável a CP do meio ambiente. Mas não foi a orientação dessa vez. É. Oi? Não foi a orientação dessa vez, né? Foi pedido o que é normal, o que é a banalha. E a orientação desta vez, eu não sei qual é a orientação desta vez, mas, na verdade, o que ocorre? No dia 14 de junho foi votada a admissibilidade do processo de impeachment. E dia 13 de junho o PSB lançou uma nota no jornal dizendo que era favorável às investigações. O próprio Aldana disse que era favorável às investigações. Do Ministério Público, a CPI só sabe que os motivos são outros. Então, se tu és favorável à investigação do Ministério Público, da Justiça, de um modo geral, por que você não vai se favorar à investigação do Poder Legislativo? Então, eu acho que está dentro do pensamento do prefeito a investigação, né? Dar o direito dele a se defender, porque senão sempre fica aquela história. Não, ele é culpado, ele não quis, foi contrário, fez os vereadores deles votarem contrários, né? Então, em princípio, o meu voto seria favorável, né? Em princípio, seria favorável. Obviamente que se eu estivesse lá, eu ia me reunir com os outros vereadores, ia me reunir com o prefeito, né, e a gente ia tomar uma decisão em conjunto, né? Não ia tomar uma decisão em separado. Até porque existe a situação, existe a oposição, existe o governo que a situação deve defender, porque é muito bonito tu criticar tudo, muitas vezes tu ter algum benefício do governo favorável ao mandato do vereador e tu ser oposição, né? Isso não tem cabimento, né? Então, muitas vezes tu consegue desenvolver projetos teus porque tu é um vereador que está na situação, né? E tem o bônus e o ônus de ser situação, né? Assim como a oposição, tem o ônus e o bônus. Então, é bacana isso, né? É saudável para a política, tem que existir oposição, né? No país existe uma oposição, o PT é um partido que sabe muito bem fazer oposição, né? Perdeu a graça até quando eles foram ser governo, perdeu um pouco da graça porque o PSDB faz mal à oposição e eu acho que a oposição tem um papel fundamental de fiscalização. A oposição tem que fiscalizar os atos do poder executivo. está ali para isso, né? O prefeito pode reclamar, o vereador da situação pode reclamar do trabalho do vereador da oposição, mas ele está ali para isso, né? O povo espera que ele faça a oposição. Agora, se ele não conseguiu fiscalizar, né? Se ele não conseguiu derrubar o projeto, se ele não conseguiu fazer o impeachment do prefeito, né? Paciência, faltou competência para o vereador da oposição. Então, é isso aí, né? A política é feita disso, de situação e de oposição. Neste momento eu estou na situação. O senhor mesmo disse o seguinte, na primeira resposta, eu serei fiel, serei leal, eu defenderei o governo enquanto estiver dentro da lei. Se, nesta CPI, ou se, na continuidade das investigações do Ministério Público, ficar provado que, em algum momento, o governo agiu à margem da lei, ou algumas pessoas do governo agiram à margem da lei, o senhor pode mudar a posição? Eu vou te dizer o seguinte, pessoas que agem à margem da lei têm de monte, principalmente em governos, né? Governo municipal, governo estadual, governo federal, sempre tem gente que... Fora dos governos, na vida privada... Sempre tem gente que vai querer tirar proveito de tudo e proveito da situação. Então, essas pessoas têm que ser punidas. Isso o prefeito já falou, eu falo, as pessoas têm que ser punidas, e não é por isso que eu vou deixar de defender o governo ou o prefeito. Se o prefeito não estiver envolvido, parabéns, né? Nós vamos continuar acreditando na inocência, até porque o princípio constitucional da inocência prevê que, enquanto não tiver a sentença condenatória, transitada e julgada, a pessoa é considerada inocente. Então, nós estamos considerando a inocência do prefeito até o final do processo. Se o processo de impeachment provar, não, o prefeito estava com culpa, né? E eu me convencer disso, né? E daí eu tenho que ir lá falar com o prefeito e ver qual é a decisão que vai ser tomada, né? Se ele vai seguir no caminho, se eu vou seguir no caminho dele ou não vou seguir, o que eu vou fazer? Isso aí é mais lá pra frente. É um terceiro momento. Hoje nós estamos no primeiro momento, que é o de admissibilidade do processo. Ele foi admitido, né? Nós estamos no momento de formação ainda da comissão processante. Depois nós vamos no segundo momento, que é o momento das provas, né? E depois no terceiro momento, que é o momento de votação, né? Com certeza eu não vou votar contra o prefeito, né? Até porque se eu votar contra o prefeito, meu voto vai ser nulo, né? Porque eu vou estar votando e beneficiando alguém que é do meu partido, que o vice-prefeito seria do meu partido. Então, eu no dia, se tivesse que votar contra, eu teria que sair da Câmara e dizer pro prefeito, não, o senhor bota lá o vereador titular, né? E eu não posso votar. Então, eu tenho que votar favorável ao prefeito ou, no mínimo, me abster. Eu não posso votar contra ele. Então, eu considero isso. Se eu votar contra ele, meu voto pode ser anulado. Então... Então, o senhor não pretende votar? Eu pretendo votar. Eu acredito que o prefeito vai se defender das acusações que são feitas contra ele na Câmara de Vereadores, né? Quanto ao Ministério Público, eu não sei qual é o tipo de investigação que o Ministério Público está fazendo, né? Tem o mandado de busca e apreensão, né? Todos os dias se fala na cidade, fofocas de prisões que vão acontecer. Então, eu considero que se tivesse que ser realizado prisões, já deveriam ter acontecidas, porque, geralmente, os mandados de prisões, os mandados de busca e apreensão, ele vem acompanhado o mandado de prisão. Tem o fator agora de essas pessoas que foram afastadas, talvez se estão querendo interferir em alguma prova ou não, não sei. se tiver essas pessoas querendo interferir, pode ser eles pedindo o mandado de prisão, mas eu não vejo interferência de ninguém no momento. Então, eu não acredito em mandar de prisão, né? Acredito que tem muito boato, muita fofoca, muita conversa na cidade que não tem fundamento nenhum. Principalmente na política, né? que se tem muita fofoca, né? Eu fico um pouco confuso aqui. Eu entendi que o senhor não votaria por achar que não seria correto, mas não votaria se fosse o não. Se for sim, o senhor pretende votar no processo. É isso? Não, se for sim, favorável ao prefeito, sim. Obviamente, se o parecer for pelo arquivamento, óbvio que eu vou votar sim, né? Se o parecer for pela absolvição, óbvio que eu vou votar sim. Então, se o parecer for pela condenação, aí eu vou verificar se o processo foi feito corretamente, se a prova foi colhida corretamente, se não tem vício no colheito da prova, né? Eu posso, inclusive, contestar da tribuna o modo que foi obtido a prova. Então, tem muita coisa para acontecer no processo. Pois é, o senhor mesmo disse uma coisa interessante. O senhor pertence ao Partido Solidariedade, que integrou a coligação que tinha o PSB na cabeça, mas o vice é do Solidariedade, mas o vice não tem uma boa relação com o governo, inclusive organizou uma coletiva logo no início desse mandato com outras lideranças do partido, como o coronel Adair Borges, por exemplo, e o partido afastou-se do governo. Como é que fica o seu mandato nessa situação? É, na verdade, o que acontece, né? Eu fui convocado para assumir a Câmara e no dia da minha posse lá eu convidei o prefeito e o vice. E os dois foram, né? E eu vi que as relações não estavam muito boas, né? Então, eu tentei aproximar e vou continuar tentando aproximar, né? Porque o que acontece é... Chega muita conversa, fofoca nos ouvidos do prefeito, né? Chega muita conversa e fofoca nos ouvidos do vice. Então, acabou gerando uma desconfiança entre os dois, né? E nós vamos tentar reconciliar isso, porque não é interessante para a cidade que haja uma desavença entre o prefeito e o vice, né? É importante que os dois governem para a cidade, para o povo, para o município, estejam juntos. Hoje o vice-prefeito não está na prefeitura, né? Está fora da prefeitura. As atividades deles estão suspensas pelo prefeito. Então, isso não é bom para a cidade. Mas na prática... É mais uma pessoa que pode ajudar o município. Mas na prática, como é que fica isso? Um vice que foi eleito como prefeito tem atividades suspensas? Isso é mais uma coisa extraoficial, né? É, vamos dizer assim, não é suspensas. É só mais um capítulo da... O prefeito pediu para o vice se retirar, que não precisava dele naquele momento. O vice vai ser chamado a assumir no momento que o prefeito tirar férias, no momento que o prefeito se ausentar do município por mais de 15 dias, aí o prefeito é obrigado a chamar o vice, né? O vice assume conforme a lei determina, né? Então, e isso aí já houve outras vezes, quando o Ivan foi o prefeito e o Ricardo Sengri foi vice, houve uma briga, né? Entre os dois, o Ricardo Sengri foi para casa e não apareceu mais. E com a Madalena e o vereador Roberto Bratz, né? Quando era vista a Madalena, na primeira oportunidade que o vereador Roberto Bratz assumiu, houve uma briga também com a Madalena, envolvendo o Breno naquela ocasião, que também afastou o Bratz da prefeitura, né? A Madalena até nem tirou mais férias. O próprio Paulo e o Aldana não eram tão próximos, né? E, vamos dizer assim, o Paulo e o Aldana também. Não houve uma briga, assim, que chegasse ao conhecimento da imprensa ou do povo, mas não eram próximos o Paulo e o Aldana, né? Eram afastados também. Você ainda acha que dá para fazer essa reconstrução, essa aliança? Eu acho porque o Cadu, ele é um sujeito de fácil relacionamento, por isso que ele foi convidado a ser vice-prefeito, de fácil conversa, né? E o Aldana gosta do Cadu e o Cadu gosta do Aldana. Como eu te disse, é muita conversa, muita mentira, muita coisa, principalmente num momento desse difícil, né? Muita gente fala coisas que, sem fundamento, e às vezes, não vou dizer que o Aldana acredite ou o Cadu acredite na versão das fofocas, mas pelo menos fica desconfiado. e trabalhar com uma pessoa do teu lado e estando desconfiado dela é complicado, né? Eu entendo os dois, eu entendo os dois lados. Então, eu vou tentar reaproximá-los, né? Talvez nesse momento, talvez mais adiante, né? Mas eu não pretendo que permaneça essa desconfiança entre os dois. A legislatura anterior... Para a cidade é ruim e para as pessoas também é ruim. A legislatura anterior foi muito combativa, foi uma legislatura marcada marcada por um trabalho intenso de fiscalização, inclusive com o impeachment, né? Primeiro impeachment da história de Montenegro com o prefeito Paulo Azevedo. O senhor acabou, mesmo com toda a projeção, presidiu o legislativo, acabou ficando na primeira suplência, não foi reeleito. O senhor acha que, de alguma forma, essa combatividade, acabou lhe prejudicando, de alguma forma? Tinha. Na verdade, eu acredito que prejudica. Prejudicou porque eu entrei na política nesse último mandato, por exemplo, sem inimigo nenhum. Hoje eu tenho diversos na cidade. Inimigos ou adversários? Inimigos. Inimigos, adversários e inimigos. Adversário é aquele dentro da lei, cada um, de um lado. Não, mas eu tenho adversários, inimigos que eu tive que processar judicialmente, né? De Facebook, de rádio, e que tiveram que ser afastados judicialmente, né? Então, essas pessoas, inclusive o prefeito Caçado, né? Que eu tinha como amigo, hoje não é mais meu amigo, né? Hoje é meu inimigo, né? Ele nem conversa mais comigo, então... O senhor se arrepende? Não. Eu fiz o meu trabalho como oposição. E bem feito. Por isso que eu digo, a oposição tem o trabalho deles e a situação tem cada um no seu trabalho, né? E se respeitando. Eu não ofendo ninguém, não vou para a rádio ofender ninguém, não vou para a televisão ofender ninguém. Eu fui ofendido, continuo sendo, às vezes, né? Quando eu assumi agora, muita gente falou bobagem no Facebook, sujeita a tomar processo, mas eu já nem dou mais bola para isso aí. Tem gente que não sabe nem escrever em Facebook e fica lá escrevendo sobre política. Não sabe nem escrever hipocrisia. Esquece o H. Então, o tipo de pessoa, assim, para mim, já não... Além de defender o governo, quais são as suas prioridades, suas metas? Porque o senhor está apresentando um projeto sobre a questão de guardas... A questão da oposição. Isso aí não é nem oposição, né? A Câmara anterior se notabilizou pela fiscalização aos atos do Executivo, né? E essa Câmara, eu fiquei muito chateado e triste ali com a posição dessa CPI do loteamento do Barra Estação, que ela foi extinta por falta de vereadores para trabalhar. Isso aí é algo inadmissível, né? O vereador ganha aí mais de R$ 5 mil por mês, né? E está sendo pago pelo povo para fazer o seu trabalho, que um dos principais trabalhos do vereador é a fiscalização. E aí tu faz um requerimento, as pessoas assinam, aprovem em plenário, né? E depois abandonam, né? A CPI, ela é extinta. Então, é isso aí. É recurso público, foi empregado, material humano, material de expediente, empregado na realização de uma CPI, que findou por falta de vereadores para trabalhar. Então, isso aí até tem que ser analisado sobre o ângulo do decoro parlamentar. Se não é falta de decoro parlamentar, se não é um motivo para o vereador ser encaminhado para a Comissão de Ética e Disciplina, nesse caso, que está se recusando a trabalhar sem motivo justo. Porque se o vereador presidente Tales não deu abertura à imprensa, né? Ele foi conduzido à presidência. Da Câmara, se ele tomou essa decisão, né? Respaldado por outros vereadores, o regime é democrático. São cinco membros que tinham a CPI. E ela foi reduzida para três. Mas foi por isso que os outros saíram, né? Por não concordarem. É um motivo justo, né? Tem que analisar tudo isso aí, né? Então, quando tem decisões dentro do Legislativo, na própria vida da gente, que a gente sofre um reverso e tem que ir até o fim, né? Então, é isso aí. Tem que ser analisado sob o ponto de vista do gasto, do recurso público que foi investido ali na CPI e não deu em nada. Ela foi extinta. Ela não concluiu nada. Ela foi extinta por ausência de pessoas que deveriam estar ali trabalhando e fazendo jus à remuneração que tem no final do mês. Um minutinho. Explica aí o projeto que foi apresentado agora e hoje sobre os guardas miliotéricas. Nós apresentamos um projeto de lei obrigando as instituições bancárias da cidade a colocar vigilantes vigilantes ali no caixa eletrônico. Porque o banco fecha, o vigilante está lá dentro, está ali fora. O banco fecha, não tem mais ninguém. Tu vai lá às 10 horas da noite agora, tu entra no caixa eletrônico, não tem ninguém para te dar segurança. Tu vai lá sacar dinheiro, não tem ninguém para te dar segurança. Então, como os outros municípios, os outros capitais brasileiros, Porto Alegre já tem, outros capitais brasileiros já tem, o município de Caxias do Sul foi o último município a implantar essa lei que obriga os bancos então a colocarem enquanto tiver atendimento eletrônico no caixa eletrônico, quando tiver movimentação financeira, ter um ou dois vigilantes armados ali para dar segurança às pessoas. Não é lotérica, é caixa eletrônica. Não é lotérica, é caixa eletrônica. Caixa eletrônica. Porque hoje a insegurança que está nas ruas, pessoas idosas que vão lá sacar dinheiro, mulheres, enfim, homens até, ontem houve um tiroteio, um assalto na Timbaúva. Então, as pessoas estão ali no caixa eletrônico fragilizadas e tendo um vigilante melhora a situação para não correr risco. Muito bem. vereador, muito obrigado pela participação e sucesso. Tá bom. Eu que agradeço aqui. Uma boa noite a todos. A todos que nos acompanham, uma excelente noite final de noite terça-feira. Nós voltamos semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá. Vem. 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 Obrigado.